Oi, minhas Joaninhas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Yasmin e a Manoel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, como vocês pediram muito, eu vou ensinar como eu faço pra editar o pedido de vocês. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, clicar no sino das notificações pra você não perder nenhum de novo. Então, chega de enrolações e bora pro vídeo! Primeiro, gente, assim que eu acabo de fazer o pedido de vocês, no Asmook, eu vou lá no TikTok pra poder achar algum áudio de fake chat pra poder colocar vídeo. Assim, às vezes eu com preguiça de pegar o áudio e coloco o mesmo áudio nos 10 vídeos, mas que isso, sem problema não. Voltando aqui, eu preciso aqui fake chat e eu pego o que eu vou achar mais legal. Vou pegar esse daqui. Aí eu clico em guardar o vídeo. Depois disso, gente, eu vou na minha galeria. De todo o pedido de vocês, eu tiro um print e deixo aqui na minha galeria, porque senão eu esqueço. Então, gente, olha, eu tenho muito pedido. Então, apesar de eu descobrir vocês, eu tô atrasando um pouco pra poder entregar. Porque eu tenho meio que uma fila. Aí eu tenho que começar, tipo, eu tenho que começar por esse daqui e ir até lá na frente. Então, me desculpa se eu tô atrasando muito. E, gente, eu tenho outra coisa pra falar pra vocês. Que eu tava um pouco sumida, que eu tava com alguns problemas e eu tinha que ficar um tempo sem gravar. E eu tô resolvendo algumas coisas. E eu vou postar só umas duas, três vezes por semana, porque eu tava postando todo dia. Então, eu vou ter que postar com menos frequência. Mas eu ainda não sei se eu vou postar três vezes por semana, ou se eu vou postar duas. Mas assim que eu decidi, eu vou colocar lá pra vocês na comunidade. Então, não esquece de ir lá conferir. Vou pegar aqui esse pedido. Aí eu tiro o print. Não, pera, já tirei o print já. E clico em editar. Aí eu vou cortar essas partes pra não ficar aparecendo. Quer dizer, na graça aqui em cima? Pra poder ficar só pedido mesmo. Prontinho. Agora, eu vou lá no CapCut pra poder editar. Eu clico em novo projeto. E vou selecionar o vídeo. Eu escolhi esse daqui. Só pra poder editar mesmo. Mas eu não sei nem... Eu acho que esse aqui eu já postei. Ah não, gente. Esse é o que eu já postei. Pera aí. Pronto, gente. Eu já selecionei o mesmo vídeo, só que sem editar. É... Sem editar e editado. Primeiro, gente, eu começo cortando. Quando eu tirando o áudio... De fundo do vídeo. Agora, gente, eu vou cortar essa parte. Porque o meu gravador de tela, ele sempre começa a gravar até o inicial do aplicativo. Então, eu sempre tenho que cortar pra poder ficar só o início da conversa. Depois disso, gente, eu clico em velocidade normal. E seleciono a velocidade de 2.4. E chute as velocidades também, caso eu assista o vídeo de vocês e colocar outra velocidade. Mas eu prefiro 2.4, porque não fica tão rápido e nem tão devagar. Depois, eu clico em áudio e extraí-lo. E aí, a gente vai extrair aquele áudio que a gente fez da aula de antigo. Pronto, fica assim. Pronto, gente. Aí, com o áudio já aplicado, eu olho pra ver se tem alguma parte que eu preciso cortar no vídeo. Ou assim, alguma coisa pra eu colocar, tipo, conversa entre tal, pulando e outra pessoa. Ou alguns dias depois. Porque se tiver, eu costumo cortar e colocar. Mas, se não tiver, eu só volto aqui no início. Depois do vídeo já praticamente todo editado. Clico em fotos e seleciono qualquer imagem, gente. Eu costumo colocar a foto do papel de fundo de teclado que eu tô usando. Pronto. Aí, eu clico no texto e sempre coloco a mesma frase. Pedido de... É, coloco aqui pedido de... Aí, eu seleciono o estilo. E o estilo, eu decido de acordo com o vídeo. Se o vídeo for mais fofo... Não, pera, desculpa. A foto, desculpa. Se o vídeo for mais fofo, eu coloco mais assim... Ou... Assim. Agora, se eu te derrubo, eu vou colocar esse aqui. Ele não é tão rostador, mas já dá pra... É, não sei. Já dá pra entender a vibe que o vídeo quer trazer. Eu vou colocar essa daqui. Depois, eu só coloco... É... Pra ficar com o contorno preto. Depois, gente. Eu clico em camada. Adicionar camada. E seleciono... Sabe aquela foto que a gente cortou? Então, a gente tá aqui. Aí, eu clico aqui. E coloco ela aqui. Depois, eu só clico em animação. E eu sempre seleciono esse sacudir 3 aqui. Ou, se eu não selecionar ele, eu coloco o zoom. Que é esse daqui. Mas eu vou colocar o que eu uso mesmo. Sacudir 3. E tá aqui no pão. Aí, fica assim, gente. Pera, cadê o pedido? Vem, né? Vamos deixar assim. Depois disso, eu vou lá no final do vídeo. Tira esse encerramento aqui. E coloco... Sim, eu continuo a parte 2. Terminando a parte... Se for a parte 3, eu coloco a parte que é. Mas, nesse daqui, vai ter... É fim, né? Porque a gente acabou. Então, eu vou colocar aqui. Pronto, gente. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. E antes de encerrar o vídeo, Tenho um recadinho pra deixar pra vocês. Que eu tô com um quadro de perguntas Lá na comunidade. E eu vou responder todas as perguntas de vocês em vídeo. Provavelmente, eu vou estar mostrando o rosto. Então, não esquece de lá deixar essa pergunta Que eu vou estar respondendo. Um beijo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.